Muito bom dia a todos, drone e boletim Ondas do Sul, começando aqui pelas imagens de drone feitas diretamente aqui do Parador Ondas do Sul, sobrevoando agora aqui um pico conhecido como Backdoor, o lado norte da plataforma de Tramandaí, após o ciclone que passou na Costa Gaúcha, na Costa Sul do Brasil, trazendo muitos danos aí, principalmente para a costa de Santa Catarina, com ventos muito mais fortes do que chegaram aqui na costa do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul nós tivemos apenas muito volume de chuvas e ventos fortes, mas não causando os danos que causaram lá em Santa Catarina. Realmente, como vocês puderam acompanhar durante essa semana pelas redes sociais e também pelos noticiários, por lá as coisas foram bem complicadas. O mar ainda hoje bastante calejado, como vocês podem ver, as ondas quebram bem longe da costa, ainda em torno de dois metros, mas o mar já segue em declínio gradativo no decorrer do dia de hoje, de amanhã e de domingo. As previsões começam a melhorar a partir de amanhã, na parte da tarde, em que o vento perde bastante força, e no domingo também pela manhã. Boa notícia é que no final de semana nós teremos tempo de sol, com temperaturas em elevação, e aí um final de semana bem agradável aí, final de semana do Dia dos Pais. Então aproveitamos para dar aquela dica, ainda temos long na promoção a 1899 aqui no Parador Ondas do Sul, e presente para o Dia dos Pais a partir de 49,90. O nezinho aqui do Ondas do Sul, a coiazinha para o chimarrão, a bomba para o mate aí do papai, entre outros tantos presentes que a gente tem aqui no Parador Ondas do Sul, camisetinha do Ondas do Sul também, e ainda temos também a linha de corta-vento a partir de 120 reais, também nossos casaquinhos térmicos aí, em torno de 139, e moletom Ondas do Sul, calça de moletom a 99 reais, aí boas dicas para o Dia dos Pais. Para quem está vendo pelo YouTube, marque o sininho de notificação, te inscreve no canal, compartilha esse nosso vídeo boletim, vai estar ajudando a família Ondas do Sul e para vocês não custa nada, e a gente faz esse vídeo boletim para vocês 100% free há 20 anos. Tchau. 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 Tchau.